Oi, oi! Olá, Instagram! Olá, YouTube! Sejam muito bem-vindos! Estou passando aqui para avisar da nossa oficina de costura Cássia, que será nos dias 23 e 24 de fevereiro. E será uma oficina de posicionamento, não só da fabricação de produtos, mas uma oficina de posicionamento. Costureiros e costureiras, mundo da costura, vocês estão satisfeitos e felizes com o seu trabalho, mas vocês são bem reconhecidos com o seu trabalho? Então, é com esta fala que eu inicio esta live para dizer que o posicionamento é fundamental para um bom empreendimento florescer e se estabelecer, e justificar o trabalho, porque o trabalho manual ele requer muita dedicação. E em qualquer outro segmento, nós sem dedicação, nós não podemos, não vai a lugar nenhum. E o posicionamento gera resultado. Se você se posiciona em determinada situação, em determinado segmento, você faz acontecer o seu trabalho, faz acontecer, o seu negócio vai crescendo e vai evoluindo. E você não fica na mesmice, você não evolui, não cresce, não tem jeito, não tem ambiente para isso. E se você se junta com pessoas que querem, estão no mesmo no mesmo propósito, você tem mais condições, tem maior possibilidade de evoluir junto com essas pessoas. E o artesanato em si tem sempre uma dificuldade a mais que exige um pouco mais de dedicação e constância, né? E botar a mão na massa mesmo. Porque se você costura ou faz algum trabalho manual e vem e não treina, você não pode fazer um produto aceitável. que é o que eu falo com o que eu falo com as minhas alunas, é que se você tem um saber, conhece determinado produto, conhece determinado, é, tem habilidade para aquele, para aquela atividade, você vai desenvolvendo e vai aperfeiçoando e vai aperfeiçoando e juntando, agregando mais conhecimento e fazendo a coisa fluir, florescer. E se você fica sem praticar tudo o que vai fazer, você já está com maior dificuldade do que em outros segmentos, em outra situação da sua vida. Então, é nessa situação, nesta, 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 nesta ladainha, que a gente começa a dizer que o trabalho manual, ele requer, é, requer uma dedicação especial, uma forma de, de desenvolver algumas técnicas, vão acelerar os processos, vão mudar, vão alavancar mais esse, 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 o desenvolver das, 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 das atividades. Então, sempre que você tem um produto, você vai aprender ou tem a possibilidade de desenvolver aquelas habilidades, sejam muito bem-vindos, você vai desenvolver as habilidades e vai melhorar os processos. Então, se você vai aprender a pregar botão, você aprende de uma forma e você vai aperfeiçoando, você vai, é, primeira coisa que você faz, você vai demorar X tempo, na segunda vez que você faz o mesmo processo, você já demora um pouco menos e assim por diante. Então, você vai acelerar o seu trabalho e, no entanto, vai ganhando mais agilidade nessas habilidades a serem desenvolvidas. E se tem, é, a transformação não vem de um dia pra noite, de um dia pro outro, exige um tempo e exige uma persistência pra desenvolver. É como se fosse uma criança, quando nasce, ela vai buscar a comida, ela se vira, ela vai aprender a sugar, senão ela vai morrer de fome. E depois disso, ela vai engatinhar, ela vai rastejar, engatinhar, andar e andar de bicicleta. Aí, depois desenvolve outras habilidades. Que tudo que você aprende, ninguém tira de você. É a única coisa que nós podemos guardar conosco. E nesta situação, tudo é um processo de evolução. Você vai se posicionar, dependendo do que você gosta de fazer, você faz, vai aprender, vai em busca de novos saberes, novas atividades. E a costura, o empreendedorismo na costura, em especial a moda praia, ela tem uma lucratividade muito boa, muito legal até. E deixa, assim... Oi, meninos! Tô aqui eu falando. Que todas as habilidades, desde a evolução, de nascer de uma criança, a gente vai desenvolvendo os saberes, o conhecimento. Você aprende a mamar, aprende a rastejar, aprende, além de sujar a fralda, depois vai engatinhar, vai andar de bicicleta, vai caminhar, vai correr, vai andar. E assim por diante. E no nosso conhecimento, a nossa estrutura de aprender as coisas, é a mesma situação. Mas, cada pessoa tem o seu gosto e as suas preferências em determinadas atividades. Uns gostam de matemática, outros gostam de português, outros gostam de línguas, sei lá o que mais. E desenvolver a arte, né? Eu gosto muito dos trabalhos manuais e acho interessante a diversificação de produtos, no caso do vestuário. Em especial, a moda praia. E é com essa história que eu vivo, é o meu trabalho até hoje, é a moda praia. Que o biquíni, eu falei anteriormente, o biquíni não foi inventado por nenhuma brasileira, nenhum brasileiro. Ele foi inventado por um estilista francês em 1946. E nessa época, não existia nada, tudo era difícil e era mato. E foi inventado o biquíni. E o biquíni, ele é muito famoso no mundo inteiro pelas nossas belas praias e as mulheres sensuais, sem falar na criatividade que nós temos com os nossos produtos. Os produtos brasileiros, o biquíni brasileiro, ele é elogiado no mundo todo. E a moda praia, ela é comercializada e vendida o ano todo, se usa a moda praia. Por mais que não seja um biquíni, uma roupa mais despojada, é considerada um artigo de moda praia, um acessório, uma roupa, um short, as roupas com tecidos diferenciados, elas são apropriadas para a moda praia. Por ter melhor, não encharcar, não absorver, vai, vai ficar gravado. Por quê? Você quer assistir depois? Você gostou da cadeira? A cadeira aqui, ó, legal. Se tiver alguma dúvida, podem me perguntar, podem falar. Eu tô gravando pra o YouTube também, e tá no Instagram, e talvez eu consiga pro Facebook também. Facebook é já diferente. Mas, voltando às habilidades das mulheres e das pessoas que nós temos, E por que que eu tô falando tudo isso de habilidades? Porque lá na frente, lá daqui a um tempo, muitas pessoas que eu encontro e falam Ah, se eu tivesse começado a fazer tal coisa, eu já seria tal coisa. Beleza. Então, por que não começarmos a fazer alguma coisa já? Porque tudo isso envolve a dedicação, envolve você querer. Tudo que a gente quer, a gente consegue. E o ambiente, o ambiente, as técnicas, os métodos pra ensinar ou pra fazer determinada, desenvolver habilidades, também influencia muito. E é nesse ambiente que entra o posicionamento. Se você se posiciona como uma costureira de fim de bairro, de não sei aonde, você nunca vai ser valorizada. Ou, se você é no fim do bairro, pode até ser lá na ponta da rua, no final da rua, num bairro simples, humilde. E se você desenvolve as suas habilidades, você vai ser reconhecida e vai ser bem paga e bem remunerada pelo seu trabalho, independente do local que você tiver. Lógico que você tem que ir buscar, buscar informações, buscar conhecimento, entender de muitas coisas que envolvem o seu trabalho. Desenvolver essas habilidades não é tão difícil assim. É simples, só que tudo que você aprender, você tem que colocar em prática. Colocando em prática, é que é mais fácil de você buscar, mais aperfeiçoar e deixar o produto mais aceitável. Ou seja, em comparação com outros produtos. Então, tudo que a gente faz, todas as habilidades, o degrau que a gente vai evoluindo, tem a ver com você treinar e fazer a coisa florescer e frutificar. Então, esta oficina do dia 23 e 24, nós falaremos sobre posicionamento, sobre a valorização do nosso trabalho, das nossas atividades. Nós falaremos, vamos fazer produto e sem falar que produto por produto eu vou ensinar. Mas, além de tudo isso, é um conjunto de informações que nós vamos fazendo, montando o esqueleto de toda essa oficina, para passar para vocês mais informações, o quanto mais possível eu conseguir nesses dois dias. E deixarei disponibilizado para uma futura pesquisa, por alguns dias. E depois a gente vai jogar isso no curso, que é o curso de Moda Praia, que será compilado, vai ser um compilado de informações, de empreendedorismo, aulas de costura, ensino, a plataforma já tem algumas aulas, que estou gravando novas aulas. E vamos gravar e vamos montar esse curso junto com as alunas, porque é mais fácil eu entender o que é, quais são as dificuldades dessas habilidades. que tem, desde a compra da matéria-prima, do maquinário, os insumos, os aviamentos, aparelhos, que nos ajudam muito, nos alavancam muito a produção. Demora-se menos tempo com algumas tecnologias que vão facilitar esse processo. Alguns processos são mais rápidos. Podemos fazer também a Moda Praia em máquinas domésticas, em máquina industrial, somente no overlock e reta. A reta pode ser reta doméstica, pode ser uma reta industrial também, se tiver, quem tiver essas máquinas. Então, a maioria das costureiras que já trabalham na área podem aperfeiçoar ou melhorar o conhecimento, buscar mais conhecimento com um produto a mais para oferecer para os seus clientes, que é a Moda Praia. A Moda Praia não é só biquíni, não é só maiô, não é só sunga. Ela tem toda uma indumentária, algumas outras vestimentas, que a gente chama de saídas de praia, que se estendem o uso no dia a dia também. Que é uma peça, são roupas mais confortáveis, com tecidos mais leves, e podem ser reaproveitadas, reutilizadas no dia a dia para melhor conforto e opção de usar e não ficar só limitado ao uso restrito para outros veraneios. Porque eu digo o seguinte, que a Moda Praia, ou a roupa em si, as nossas roupas, estão fadadas a serem registradas em um flash e já ficou velha. Então, se você está com aquele biquíni numa determinada praia e daí você fotografou lá em Jericoacoara, aí você vai para outra praia. Em Florianópolis, você está com o mesmo biquíni, parece que você está na mesma praia. Então, eu falo que fotografou a roupa, já ficou velha. Mas isso aí também é bobagem, tem gente que não se apega a isso e vamos curtir o passeio. É melhor a gente estar confortáveis, nós estarmos confortáveis numa roupa adequada ao nosso tamanho, ao nosso uso, do que se preocupar também tanto com o flash do registro da foto. Mas tem gente que vai ficar 10 dias e leva 10 biquínis. Cada um é cada um. Então, vamos fazer biquíni, vamos fazer Moda Praia. E Moda Praia, gente, vende o ano todo. Nós vendemos Moda Praia o ano todo. Tem um calendário que é da sazonalidade, é um calendário que é certo de uso, que eu usei muitos anos na minha loja, uso até hoje, que a gente reorganiza todo o segmento da Moda Praia para o verão, alto verão e a meia estação, volta às aulas e inverno. Então, tem essas quatro estações, as quatro fases da Moda Praia que não obedece o calendário normal. Então, o verão, o alto verão é uma coisa. E depois nós temos o inverno, que é a entre safra, que a gente tem que trabalhar com outras alternativas e esquentando os tamborins, preparando mais produtos para vender no verão. e que o boom de vendas mesmo é o verão e alto verão. Porque o alto verão já entra uma outra configuração também de rapidez e... rapidez de produção e de... rapidez de você acompanhar rápido, remodelar o que você já tem, a estrutura que você tem para estar chique no pedaço lá, para você vender o seu produto com maior facilidade e segurança. então, as informações são muito importantes e estar antenado e agir diferente e ter o posicionamento diferente você vai conquistando o mercado dia a dia. Era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar no direct ou nos comentários. pode comentar, eu vou... nós vamos abrir a nossa oficina de costura nos dias 24 e... 23 e 24 de fevereiro, no período vespertino, tá? no período vespertino... revés... nossa... é o período da tarde, tá? então, eu vou montar nos stores o horário certinho e não tem hora, muitas horas para acabar. nós vamos acabando. nós vamos diminuindo o tempo de produção, vamos dar maiores informações e listar a praticidade da moda praia que eu gosto muito. eu gosto muito que a gente evita outros problemas, a escolha dos tecidos evita outros gastos com etiquetas diferenciadas. Então, a gente escolhendo os tecidos mais minimalistas, nós vamos fazer a produção dentro dos conformes das composições, das etiquetas. Tudo isso é obrigatório por lei e a gente tem que obedecer. porque nós... pra fabricar qualquer produto pode ser até uma costureira, tá, gente? isso é uma informação muito importante que pode ser até uma costureira ela tem que... ela é obrigada a colocar as etiquetas nos produtos de produção independentemente de onde você vai comercializar. você tem que pôr as informações nestas peças que serão... e tem que ser verdadeira, né? Então, não adianta você trabalhar com poliéster e colocar poliamida. Não pode. Aí, lascou. Isso aí tem histórias loucas. Porque eu fui multada uma época que tinha uma peça que estava sem a devida etiqueta. Porque era uma peça de... era uma peça de piloto que estava na fábrica e foi por engano e passou e tal e o Inmetro achou essa peça. O Inmetro achou, gente. E eu levei uma multa alta altíssima pra época por uma peça. Se tivesse duas seriam duas multas. Então, gente, a composição dos tecidos é muito sério. Porque tem que ter uma responsabilidade muito grande pra fazer... pra produzir determinadas peças que... E, além de tudo, você tem que fazer a... O Inmetro visita os estabelecimentos periodicamente. Então, não deve correr risco. Então, você trabalhar com produto aí, desde o tricoline, a viscose, lá, 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 muitas... muitas coisas, pode haver confusão. Então, pra evitar esse tipo de coisa, eu sempre trabalhei com o mínimo de variedade de tecidos pra que não ocorresse de novo, né, reincidência nesse caso. Então, com a comercialização... Todo mundo faz a comercialização. Então, desde uma costureira. Por que eu tô falando isso? Porque é obrigatório. É uma coisa que a gente tem que levar muito a sério porque não compensa a gente infringir uma... uma... uma norma e depois, né, ter problema lá na frente. Mas, se alguém tiver perguntas... Perguntas aqui... Eu... Eu tenho hora que eu sou baiana, sou carioca, né, Fabiana? É, pois... Sou baiana, sou carioca, não tem problema. Oficina Moda... Oficina Moda Praia, não. É, Oficina de Costura, Cássia, nos dias 23 e 24 de fevereiro, estaremos ao vivo no YouTube, no Instagram e no Facebook, tá? Faremos as lives de ensinamentos, de alguma conversa boa nós vamos ter. E, enquanto isso, nós vamos fazendo essas lives menores de esquenta, que a gente chama live de esquenta, para a nossa live de lançamento, que será no dia 23 e 24 de fevereiro, no período vespertino, tá? Então, muito obrigada pela presença e quem estiver assistindo gravado, se eu conseguir deixar a salva, eu vou deixar mesmo, mas, quem estiver assistindo, quem assistiu até aqui, é assim que fala, né, gente? Quem assistiu até aqui, eu agradeço imensamente, dê o seu like, dê o seu curtir aí, não sei o que, na onde, das quantas, e siga o meu canal, e se tiver alguma pessoa que você conheça, que quer aprender a fazer biquíni, a fazer moda praia, ou a costura de maneira geral, tá? Passa essa live para essa pessoa, e entra no canal vizinho, e aguarde novas informações, mais estaremos reforçando esse convite para a nossa oficina de costura, Cássia, e para a valorização do nosso trabalho. Quem é a costureira que não quer ser melhor remunerada, ou ser reconhecida pelo seu trabalho? Uma cliente chegar pra você e falar, nossa, você salvou a minha vida, já ouvi isso, gente, graças a Deus, nossa, você não, nasci de novo depois disso, e tal. Então, a cliente saber que pode contar com a gente, porque ela vai melhorar o que tem que ela não gosta, e valorizar o que ela não gosta no seu corpo, e realçar o que ela gosta, é muito gratificante ser ouvida a pessoa falar, nossa, adorei, achei lindo, maravilhoso, né? Cada um tem um gosto e cada um faz a sua vida o que quer. E aproveitar as oportunidades também faz parte de todo o processo da nossa evolução. E vamos aproveitar esta oportunidade que é Oficina Moda Praia Cássia e estaremos ao vivo, diz que, nos dias 23 e 24. Nós vamos fabricar biquíni, vamos fabricar Moda Praia e buscando um posicionamento de mercado, um posicionamento da nossa forma de trabalhar e sem estressar com clientes, sem grandes coisas. Então, você faz parte do ambiente, você tendo método, tendo ferramentas, tendo a mentalidade de crescimento, a gente vai longe, muito longe. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Até breve. fiquem com Deus. Tchau,